Fala meus amigos buscadores, tudo jóia? Pessoal, estou aqui com o HB20 2017 Carro com 4 anos de uso Encontramos um carro com 40, com 60 mil km rodado na realidade Com todos os pneus originais de fábrica E aí foi encomenda aqui do Lucas, um seguidor do canal Me pediu esse carro, a gente foi atrás E aí encontramos o carro, né? Nesse meio de busca do carro, tive alguma surpresa Que ele vai falar com vocês aqui E aí encontramos o carro, né? Encontramos o carro Então realmente difícil para encontrar esse tipo de carro De um particular É difícil, a gente olhou vários E de vários que a gente olhou Só encontramos esse apenas que estava dentro de uma realidade real Real, real Então vou falar aqui com o Lucas Sobre a compra do HB20 E sobre como conhecer o Edson Viana E aí como é que foi a contratação do trabalho dele Meu amigo Lucas, tudo bem, meu amigo? Olá pessoal do canal, tudo bem? Satisfação falar contigo, cara É isso aí, então Eu contratei o serviço do Edson, né? Primeiramente eu procurei com um serviço de vistoria, né? Mas eu não senti total confiança Então eu procurei pelo serviço de buscador, né? O ex faz a busca do veículo E aí ele trouxe essa joia para mim, né? Ele procurou o carro, né? Demorou cerca de uma semana Era o carro que eu queria, entendeu? O carro bom, o carro ótimo O carro dentro do esperado, né? E está aqui a documentação do dono, né? Do ex-dono a proposta Com todas as revisões, nota fiscal Agora, engraçado, meu amigo É o ex-dono como ele cuidava do carro, né? Parece assim, mentira Isso aqui, né? Segura aqui para me filmar aqui, pessoal Galera, isso aqui, ó É tudo que ele fazia no carro Todas as revisões Tudo Até as pendências de cada ano De IPVA, licenciamento, ele tem E tem as revisões, né, meu amigo? Tem tudo Ele tem aqui um relatório De tudo que ele gastava no carro A data, ó Revisão de 60 mil quilômetros E quer dizer assim Tudo que você imaginar, né? Ele fazia no carro Um relatório mesmo, relatório Então, assim, isso aqui Eu só vi Eu só fiz vídeo em dois carros, Lucas Foi um Um arranje O cara tinha um pacotão, assim De Das revisões E um outro Foi Um Corolla Que eu entreguei E também mostrei as revisões Do carro É difícil, né? Não é difícil, cara? É difícil encontrar um carro bom Nesse jeito, viu? Quer dizer Então, assim Foi um machado, né, cara? Foi um machado Valeu a pena O serviço Está aprovado, viu? E você está com o carro Você recebeu esse carro Tem quantos dias, Lucas? Já uma semana, né? Uma semana E a sua aprovação Porque a aprovação boa é essa Não é quando pega aqui, não É quando anda no carro Chega em casa E aí vem o carro Você gostou? Eu estou satisfeito A família gostou Está aprovado Agora é só viajar com o carro Não é, estou de férias Está de férias Está de férias Tira aí pela blusa do rapaz Já botou a camisa de férias já Então está aprovado Quando eu saio de férias Eu tenho umas camisas floradas também É sério, cara Estou brincando Brincadeira, galera Está aprovado O serviço do Edson Está confiável Dentro do prazo Está tudo show de bola, viu? E aí hoje você conheceu O dono do carro, né? Eu conheci Comecei com ele Bati um papo com ele Fiz lá o serviço do cartório Tive uma diferença Porque ele teve que encontrar aqui Nós encontramos um cartório hoje Fizemos Porque é o seguinte O caso dele já foi Não foi uma compra que ele fez E a pessoa que vendeu Ele não estava presente Aí precisava Estar presente os dois Para fazer esse processo Então demorou um pouquinho Mas o normal De um processo de transferência É feito no mesmo dia Nesse caso Foi um caso especial Mas toda transferência É feita no mesmo dia Meu amigo Então quer dizer que Esse serviço de buscador Está dentro do esperado Que você pensava? Está dentro do esperado E todo o carro que eu for pegar Vou pegar com o Edson Falar com ele E é isso aí E todos os pneus originais Meu amigo Originais Tranquilo E o cara Fala o que o cara falou Que ele fazia o que A cada 10 mil A cada 10 mil Ele fazia Colocava aquela Nitrogênio Nitrogênio nos pneus E qualquer buraco Que ele pegava Ele já balanceava Ele disse que eles caíssem No buraco Ele já ia E a questão do rodízio Também Que é muito importante Fazer o rodízio Dos quatro pneus Para manter a durabilidade Quer dizer Ele tinha essa preocupação Quer dizer Que era um buraco O cara ia fazer Fazia o alinhamento E colocava o ar Nitrogênio Nitrogênio dentro do pneu E a cada 10 mil Fazia o rodízio do pneu É isso aí Quer dizer Gente Top Aquele que eu falo Lá no vídeo A compra de um carro Ela tem que vir A história Só comprar cru Compro Mas Quando eu venho A história Eu fico satisfeito E as vezes O que eu falo Muito nos meus vídeos Lucas É que as vezes A minha alegria De comprar um carro Para o cliente As vezes eu fico mais feliz Porque assim É difícil esse trabalho Aqui que eu faço Porque o particular Ele vai lá E vê um carro lavado Bonito Ele compra Ele compra carro batido E fala Por que os carros Que estão à venda Um dia está vendido Alguém comprou Então assim Eu fico feliz Quando eu olho Vários carros E eu vejo Que a dificuldade Nós temos de achar Um bom carro E eu acho Aquele carro Aquele Aquele escolhido a dedo E aí quando eu chego Pro cliente Eu falo Você vai achar Você tem o carro Porque na realidade Foi uma benção aqui Foi sim Um presente Um presente Uma joia Pois é E nem ele esperava Pegar um carro Com os pneus original Nem isso ele esperava Mas Deus mandou Uma benção para ele E deu certo Vou mostrar aqui o carro Então recomenda Recomendo Está aprovado Show Está aprovado Valeu meu amigo Valeu Vou mostrar aqui o carro dele É esse aqui Já mostrei no vídeo Mas vou mostrar de novo Aqui para vocês Esse aqui é 2017 Olha o carro Muito Tem um cheiro Aquele cheiro De plástico Ainda Gente Carro Quando ele é Tem histórico De um único dono Ou pode Pode até ter dois donos Geralmente Você percebe Agora tem carro Entenda Tem carro Único dono Aí Acabado Vamos lá Já vi carro Único dono Destruído Eu estou falando Nesse caso aqui Esse aqui Realmente você vê Que ele é um carro novo Tem até o plástico Aqui na direção Tem plástico Ali nos botões Nos botões Tem uns plásticos Assim ainda Então é um carro Cuidado Tá aqui É um carro Cuidado Tá sujo Isso aqui não é ranhão Tá Isso aqui é sujeira Tá Tem um vídeo Mostrando o carro E aí Esse presente aqui Vou ver se eu acho Aqui a data de fabricação Do pneu Esse carro é 17 Tá bom Aí eu vou ver aqui 16 Que é a fabricação dele Como ele é 17 Tem que ser exatamente Um ano antes De colocar ele no pátio Para vender Dentro da concessionária Tá aqui o HB20 2017 E o Lucas está Satisfeito com a compra Show Valeu galera Até o próximo vídeo Um abraço Vamos